E aí, pessoal? Nós estamos aqui dentro do carro, eu e o Gabriel. E aí, gente? Nós resolvemos dar uma pausinha num final de semana, né, Gabi? É. A gente foi convidado pela pousada Infinito pra conhecer lá o espaço deles, então a gente vai conhecer e vai levar vocês pra conhecer junto com a gente. Isso, a gente ama viajar, né, gente? E a gente tá bem cansado, né, Gabi? Então acho que vai fazer super bem, né, essa viagem? Então nós estamos muito cansados, inclusive pra ir agora pra essa viagem tivermos que trabalhar o dobro. O dobro. Então estamos o dobro cansados. Então a gente quer descansar o dobro, mas a gente faz questão de mostrar tudo lá pra vocês, então vai ser muito legal acompanhar a gente nessa viagem. Gostaria de chegar logo, já que faz um tempo que a gente tá na estrada, mas o Gabriel tá passando mal. Ah, essa parte da estrada tem muitas viradas. Tem muitas curvas e ele não consegue. Muitas curvas. Você quer que eu dirija? Pé. Vai golfar. Só preciso de um tempo. Calma. Só por debaixo da língua. É isso, gente. Ai, agora eu vou engasgar com o meu imprimido. Foi muito pra trás da língua. Não, pode ser tonto. Não é. Eu calculei mal. Vamos prosseguir. Chegamos, pessoal. Gabriel sobreviveu. Sobrevivi. Estou bem. Vocês não têm ideia do que é esse lugar. A gente vai mostrar pra vocês. Olha isso. É muito lindo. É muito lindo. Olha isso aqui, gente. Que lugar incrível. Mostra a vida. Ó, o nosso quarto. Isso aqui é o nosso quarto, pessoal. Que legal. Tem uma sacada aqui, Gabi. Sacada. Vamos conhecer a sacada pela primeira vez, hein. Olha isso. Que delícia. Olha que espaço gostoso. Olha essa paz. Estou me sentindo até em casa, viu, Gabi? Os donos aqui, o Rodrigo e a Tati, são maravilhosos. Eles são os amores. Receberam a gente muito bem, assim. Já falaram de ter restaurante. Já deram todas as dicas. Já deram a gente falar que se a gente precisar de mais dicas pra gente ir atrás deles, a gente vai precisar, né, Gabi? Vamos precisar, com certeza. E a gente vai desbravar aqui. Como que chama aqui mesmo? É Visconde de Mauá. A cidade? A cidade. Visconde de Mauá. Nós vamos desbravar aqui, descobrir tudo que tem e mostrar pra vocês. Olha, tem uma cadeira de balança. Não é cadeira de balança aqui, não. É... Ah, uma lareira. Lareira tonta. Cadeira de balança. Olha só. E já tá tudo preparado aqui, ó. Não, mas a gente não vai ligar, né, Gabi? Ah, porque a Shirley fica com dor de cabeça. Que chique. Muito chique, Gabi. Roupão, não acredito. Eu depois vou colocar o meu roupão, tomar um cafezinho ali na sacada. E eu vou sentar na hidro com o meu roupão, só com os pezinhos dentro da água, tomando um chá. E você viu que essa hidro aqui, ó, ela é bem funda. Nossa. Olha. É verdade. Que legal. E a gente ainda não almoçou, né, Shirley? Não. Que era só 4h33. Estamos no nosso horário. A gente nem dormiu, quanto mais almoçar. A diferença é que a gente não dormiu, é. Mas tá no horário, Gabi. A gente vai procurar um lugar pra almoçar agora. Certo? Desculpa, dormi. Olha só pra gente sair do quarto. Olha a chave que da hora. Olha esse chave de castelo, Xi. Isso é pra você não perder. Porque eles falaram, é o Gabriel que vai vir? Ele perde tudo? Então deixa eu colocar essa chavona aqui que ele não vai perder. A chave do nosso quarto. A chave do nosso castelo. Nosso castelo agora está seguro? Agora eu só tenho um problema. Qual o problema? Ui! Primeiro desafio do vídeo. A Shirley Pup descer e subir antes de... Não, subir não. Nossa, você tá indo bem, hein, amor? Ah, eu tô deitando. Olha, Xi. Onde a gente estava? É. Bonito, né? Lindo. Tá tudo muito lindo. Ai, meu Deus. Amor, presta atenção. Se der uma escorregada aqui e cair, você vai... Olha essa parte que lindo, gente. Mas depois a gente tem que fazer umas fotos, hein? Aproveitar pra fazer foto porque é muito bonito aqui. Não vou fazer, tem vários lugares aqui pra tirar uma foto. Um boot. Inclusive a gente descobriu que a gente sabe andar. A gente sabe andar, gente. Nem precisa de carro. Nem precisa de carro. Gente, olha essa veja. Olha essa estradinha. O pessoal vê a estradinha. Fica desse lado. O pessoal vê a estradinha. Não, aqui no meio, Xi. No vídeo. Do lado aqui, Shirley. Mano, a Shirley parou aqui no meio da estrada. Shirley, você tá... É isso mesmo. Amor, você não sabe se tem veneno isso aí. Vai se envenenar. Eu não vou levar. Quando eu era pequena, eu passava num negócio que tinha umas plantinhas vermelhas. Aí eu tirava aqui e era doce. Não deve ser esse, não. Eu amo esses momentos do dia, né? Olha isso. Olha que entrada linda. Cogumelo e pão. E olha o barulhinho. Tá sentindo esse cheiro desse barulho? Tá mal mesmo. E come aí, velho. Olha ela. Parece ser tão chique. Mas tem um detalhe. Olha o que ela fez. Perdi um pão. Bom, Mar? Bom. Bom. Não entendi um pão. Olha que delícia, gente. Também tem esse sorvetão que a gente pediu. Olha como ele brilha. Segura, não deixa cair. E chegou o prato principal. Realmente é muito bonito. Gente, que prato mais lindo. Você mostrou o seu? Vou mostrar agora. E olha o meu. Até uma flor veio aqui. Vou experimentar o seu. Não, Rob. Chico. Amor. Vou experimentar o seu também. Gostoso. E uma vela. Bom dia, pessoal. Olha que inusitado. O horário que estamos levantando, isso aí é inédito, né, Chico? Mas a gente dormiu bastante, né? Dormimos bastante, graças a Deus. A gente conseguiu descansar. Era só 9h58. 9h58 da madrugada. A gente tá indo tomar um café da manhã. Sim, a parte preferida do dia da Shirley. E eu sempre perco ela, né? É, pra você ver que inusitada. A Shirley ama café da manhã. Mas ela nunca come, porque ela acorda as duas. Mas hoje eu vou tomar um belo café da manhã. E aí, amorzinho. A Shirley comendo um mamão. Utilizando o mamão. Com o mamão? Não, tô com dois. Tá sério. Agora sim. A Shirley comendo o mamão, como o mamão. Pãozinho com ovo, com os talheres. Que eu não sei pra que serve. Mas eu gosto que tem bastante talheres, Chico. Você tá usando um só. Eu só uso esse pra tudo. É pra mexer o suco. Gente, pela primeira vez na vida, o Gabriel vai fazer um café. Não na vida, eu já fiz café. Mentira. Olha aqui, amor. Deixa eu ver. Qual eu tô comendo isso? Não sei. Sirva-se, minha querida. Café. Um brinde. Café. Pessoal, vocês não sabem que a Shirley aprontou dessa vez. Não sei nada de Shirley, você também sabia. Claro que eu sabia. Eu só fui ver até onde você iria, querida. Seguinte pessoal, eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando, falando pras pessoas adivinharem onde a gente estava. E coloquei algumas opções lá. E a opção certa era Rio de Janeiro. Porém, o dono do hotel nos informou que aqui é Minas Gerais. Não tinha opção Minas Gerais pro pessoal escolher. Mas assim, só tinha Curitiba, São Paulo. Não, uma questão geográfica. Tipo, uma coisa meio divisa, assim. Enfim, estamos indo buscar o Rio de Janeiro agora, porque diz que dá pra ir a pé. É, o dono disse, o Rodrigo falou que Rio de Janeiro é logo ali. É logo ali. Mas aqui não é Rio de Janeiro. Shirley, como você só tomou uma enquete com as opções erradas? Todo mundo errou, inclusive eu. Normal, acontece. Foi um teste, então, né? Foi um teste. Gente, a Shirley tá falando que a gente tem que virar pra esquerda. É pra virar pra lá. E o Gabi tá falando que é pra cá. É pra direita. O pessoal falou, vira direita, e aí depois você vira esquerda. E não vira esquerda, depois você vira direita. Não sei não. Confia, Chi. Se a gente andar bastante e não chegar no Rio de Janeiro, chegar, sei lá, no Mato Grosso, no Manaus, aí eu quero ver. Aí, falei aí, ó. Eu acho que é aqui, ó. Aí a ponte. Aí a pontezinha, Chi. É uma ponte preta. Já pensou se eu tivesse te ouvido e ido lá pro outro lado? Olha, você ia estar só mais saudável. Eu ia estar com mais raiva, ia desistir do passeio. Se equilibra, não caia, tá? Ah, Chi, e aí? Vou fazer a minha start. Encontramos o Rio. Só não é o Rio de Janeiro. Meu Deus, Chi. A Chi, ela tirou o foco muito fácil da missão dela. A missão não era achar o Rio de Janeiro? Bem, finalmente a compra está feita. Não, peraí, Gabi. Aqui. Aqui o quê? Nossa, tem várias, gente. Olha essa porta ligando muito comigo, Gabi. Olha que coringa. Socorro. Socorro. Meu Deus. Onde você vai, gente? Socorro. Por que a gente não está precisando de um desse pra gravar? Você pode usar esse aí no dia a dia seu, velho. Ah, já sei. Vou levar pra minha sogra. Estou vendo mais coisas, mas é pra você. Chi, eu não preciso disso. Eu vou lá pegar uma. Eu já tenho tênis, Chi. Se fosse pra mim, eu ia. Não quer entrar ali e tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo. Oh, não. Claro que não. Pode entrar. Depois. Não, está o contrário. Eu que falo essa coisa. Ah, então vai. Professor Girafari. Não, eu que falo isso. Ah, é? Dona Florinda. Não. Ok. Não, professor Girafari. Dona Florinda. Outra vez flores. Não, eu dou flor pra você. Oi, senhor. Você não está sabendo, Chi. Bem, pelo jeito, a nossa missão de achar o rio vai ficar só aqui mesmo, né, Chi? Esqueci dessa missão. Eu me concentrei em outro tipo de missão. Pois é. Amor, olha essa placa aqui. Bem-vindo a Maringá. Minas Gerais. Então eu estou mais confusa do que tudo. Se a gente estivesse vindo por esse lugar, a gente já ia saber o tempo todo o que aqui é Minas Gerais. Então, mas eu vim pra Visconde de Mauá. E aí está escrito Maringá. Eu vim pro Rio. Ali está escrito Minas. A geografia, ela é muito confusa. Está mais pra você, né? Ufa. Finalmente, gente. Demorou bastante. A gente andou pra caramba aqui. Passamos por muitos lugares, muitas compras da Shirley. Isso, mas a gente finalmente encontrou o Rio de Janeiro e o Cristo Redentor. Não está ali atrás. O Rio de Janeiro está aqui, ó. Olha lá, dá pra ver? Eu não sabia que ele ficava assim tão privado dentro de alguma casa com portão e tudo. Ele é menor do que eu imaginava também. Bem menor. Mas finalmente o Rio. Rio de Janeiro. Boa. Ela estava no chão e alguém ia pisar. Shirley, você salvou a vida dela. Canta, canta igual que você canta. Parece que ela está desmaiando. Será que é a música? Certeza. Sempre que a Shirley salva um bichinho, ela salva cantando a música da Cinderela ou da Branca de Neve ou de Princesas. Será que ela está com raiva porque você deixou ela aqui em cima e agora ela não consegue mais descer? Por que ela não voa? Não, ela está com preguiça, né, Neda? Pô, borboleta. Não, deixa ela ir. Ah, a gente está tombando. Corre! Ah, avô, parabéns. Você salvou uma vida. Obrigada, eu acho. E já anoiteceu, já está na hora da janta, porque uma das coisas mais legais de viajar é o que, Shirley? Sujei minha roupa. Meu Deus. Gostei minha blusa nova, acabei de comprar. Eu ia falar que uma das coisas mais legais de viajar é comer, mas a Shirley, pelo jeito, também gosta de derrubar. Bom dia, pessoal. Aqui já é outro dia, já, e amanheceu chovendo. E a gente não pode deixar de tomar café, né? Não é uma chuva que vai nos parar. Então, a nossa ideia é ir com esse guarda-chuva, não. Esse guarda-chuva improvisado. Guarda-chuva improvisado. E, ó, aqui, não cai, hein? Cuidado para não cair, não escorrega. Segura em mim. Vamos. Cuidado. Ai! Ó, olha os degraus. Tá dando certo. Tá. Mais ou menos. Aê, estamos indo muito bem. Estamos jogando. Estamos jogando no bar. Vem você, então, pra cá. Mas agora você tá me jogando no bar. Aê, conseguiu. Tão romântico. Vamos comer junto, Gabi? Então, pessoal, a nossa viagem já acabou. E agora a gente tá voltando. E, mais uma vez... Gabi. Oi, pessoal. O Gabriel está passando mal, de novo, também, na volta. É por causa da estrada, gente. A estrada, ela gira muito, ela gira muito. Mas o passeio foi sensacional. O lugar que a gente ficou foi maravilhoso. As pessoas, os donos lá são incríveis. A gente quer levar pro resto da nossa vida. E, assim, a viagem, ela fica um pouco mais longa mesmo, quando o Gabriel tá dirigindo. Tchau. Tchau.